Não há mais palavras Nada pra dizer Eu não reconheço mais você Eu te queria por perto Você não quis assim Agora sou eu quem não te quer aqui Como posso ir embora Com você perto de mim Como posso ir embora Com você perto de mim Oh 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 O que eu não queria De ver me olhar assim Desse jeito Você tão diferente Do meu mundo e de mim Quem sabe A gente se esquece Deixa o tempo resolver Você Você não diz nada Eu não vou te ouvir E agora E agora eu vou embora Com você perto de mim E agora eu vou embora Com você perto de mim Vem sem medo E agora eu vou embora E agora eu vou embora Com você perto de mim Se eu não disse tudo Acaba assim Fica por dizer Fica por dizer Eu vou me deixar Eu vou me deixar Te esquecer Obrigado.